Olá galera do YouTube, aqui é o Marco E hoje eu estou jogando Five Nights at Freddy's 1 Vocês sabem o jogo lá da Bizarre Vida Aí eu vou já na noite 2 que eu joguei já o tempo Tá, tá, entra? Aí entrou pessoal, noite 2, noite 2 pessoal Depois eu estou lá o 3, o 2 e tal Agora vamos aqui Galera, vamos continuar aqui jogando Tá, tudo funcionando aqui Meu Deus, olha lá os filhos da minha espada Já saiu Meu Deus Pessoal, a noite 2 é uma capra 22 né, os bichos saem sem uma Coisinha falar já, as 12 horas Eu estou aqui falando que eu estou na hora Não, está pedindo Não, está pedindo Não, está pedindo Tem que ver os pontos né É melhor os safadões Tá, o ponto já sumiu Não posso ficar olhando aqui Aqui é o ponto Tá ali naquele corredor Ó, levanta aí Meu Deus, pessoal, você viu o pônei, galera? Ele tá saindo o pônei Deixa eu ver se ele já saiu o nosso pônei Caraca, pessoal Tá ali naquele corredor Tá ali naquele corredor Tchau, vêm lá fora do chiquei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Cadê? 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 Cadê a tia? 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 Cadê a t Tão fácil que eu já perdi, galera. Então, vamos lá pra... De novo, né? Já perdi uma vez. Tá, ok. Vamos mais outra vez, galera. É muito difícil esse jogo. Meu Deus, caraca, meu. Eu vou tentar mais. Vou tentar mais. Eu vou tentar zerar. Tem que ser bom. Olha o Frederico aqui, parece. Sai, Frederico. Vamos continuar, vamos continuar. Tá, noite dois. Vamos lá na noite dois de novo. Tá, eu fiquei muito bom. Fiquei, galera. Foi muito bom, né? Só que eu tô morrendo, só não... Tá, já sei que ele já tá ali a noite. Tá, não falei nada. Deixa eu ficar se relacionando. A gente burra. Deixa eu ficar se relacionando. Caraca, pessoal. Só tem uma coisa que me importa. Meu Deus do céu. Você é muito difícil eu mexer. Tá... Ah! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai treinar bem. Tá, isso aí vai parar. Ei, vai, vai, tá ali. Sai, vai, vai, tá lá. o 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 tchau galera tchau